Ei! Toque toque! Quem é? Toque toque! Ah, quem é? Toque toque! Quem é? Toque toque! Quem é? Toque toque! Quem é? Toque toque! Eu já disse um milhão de vezes! Quem é? Toque toque! Quem é? Quem é? Pelo amor de Deus, me fala quem é, droga! Laranja! Laranja ou o quê? Ficou feliz de eu não ter dito toque toque de novo? Muito boa essa cara! Laranja esquisita!